E eleitores também enfrentaram fila hoje em Curitiba para fazer ou transferir o título. Foi o primeiro plantão especial do Tribunal Regional Eleitoral. As pessoas começaram a chegar antes do tribunal abrir, a uma da tarde. Se a intenção era fugir das filas já tradicionais no fim do prazo, isso não foi possível. Pega um pouquinho de fila aí, cansa um pouquinho, mas fica tranquilo, fica resolvido. Tanto movimento é para fazer o título, transferir de cidade ou mudar o local de votação. Não está havendo recadastramento, né? Esse prazo é só para aquelas pessoas que têm que regularizar o título ou querem votar na localidade onde estão morando. Lá dentro, a espera foi para fazer foto e impressão digital e eletrônica. Essas informações ficam guardadas nos arquivos da Justiça Eleitoral. O modelo do título não mudou. Quem tem o documento válido não precisa trocar nesta eleição. Para votar este ano, o prazo para fazer ou transferir o título vai até o dia 5 de maio. O TRE ainda vai fazer plantões nos dois fins de semana anteriores a essa data limite. Mas quem quiser e puder evitar filas, pode ir ao cartório eleitoral de segunda a sexta, que o movimento tem sido menor. Hoje, a demora foi de quase duas horas para pegar o documento. Só vou apagar, vai esperar as eleições.